Hoje vamos ter, no mínimo, futebol sob um céu nublado e carregado. Eu diria mesmo, muito carregado. Há previsões de aguaceiros, mas esses ainda não chegaram até aqui. Receio que quando começar a chover, se chover, o rovado fique muito empapado e estraga aquilo que se chama a qualidade do jogo. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. E começou o encontro. Bom, faltou alguém ali para decidir o que fazer com esta posse de bola. A entrega mais à direita. Tenta isolar o colega. Cruza. Estava lá para rechaçar o perigo. Recebe o neto, o remate. A bola está sobre si. Estava dentro do stand-up de Anja. E marca o primeiro nesta partida. Toclans, mostrou reflexos rápidos, mas só isso não chegou. Esta jogada vai pesar muito na confiança da defesa. A partir de agora, qualquer bola que se aproximar da beliza vai assustar toda a equipa. E conseguem fazer o golo cedo. Futebol muito mastigado. O lance só podia ter acabado desta maneira. Garcela Gonzalez. Só falta. E o árbitro mostra o primeiro cartão da partida. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? A equipa está a ter uma atitude inteligente. Não perdeu o controle emocional. Não ataca de forma descontrolada. Está a tentar voltar ao jogo de forma equilibrada. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Garcia. Anin. Tenta meter o passo para o meio. Davidson. Vira o jogo mais à esquerda. Anin faz o cruzamento. O cruzamento não consegue levar prego para a defesa. Garcia. Pussante a recuperar a bola. Tudo. Um momento falta. vem. A bola. E Kennedy. Ah. Não pode fazer o jogo mais rápido. Precisa de ajuda para criar perigo Joga rasteiro para as costas das defesas Tapsoba foi mais forte que o adversário Achou que podia fazer tudo sozinho Falta Bola em profundidade na ala Grande técnica Ele fez falta E o árbitro anota esta Catolina no seu livrinho negro E vitória de Guimarães Tem dois jogadores amarelados Garcia afasta o perigo O Standard Lienge De novo com a bola A bola chegou até ele Vai tentar o tiro Boa intervenção do guarda-redes Esta é daquelas defesas só para grandes guarda-redes E o perigo vai para longe Passa muito perigoso Não consegue aguentar a carga do adversário Está encerrada a primeira parte deste jogo Está 1-0 no marcador Não foi este jogo que o treinador preparou durante a semana Certamente esperava uma equipa mais forte no meu campo E atacar melhor Está a perder por um zero intervalo Mas ainda tem o segundo tempo todo para dar a volta E vamos ter mais 45 minutos da futebol O Vitória Sport Clube precisa se concentrar no segundo tempo A equipa não pode entrar nervosa Procurar o gol de qualquer maneira Vai ser ali lançamento Garcia estava lá para interceptar Joga para diante Excelente sequência de passos Aproveita o flanco Um tribo inteligente Vira o jogo mais à esquerda A jogada volta à destaque a zero Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Ele vai tentar Vira o jogo mais à esquerda Estava no lugar certo para interceptar Assim é difícil Precisam de ter mais posse Construir a partir de trás E jogar com velocidade Vira o jogo mais à esquerda Vira para a direita A bola ultrapassou a linha Fez magia com a bola Levanta a bola Um passo de costa a costa O cruzamento sai para a boca da beleza Estou a controlar a posse de bola Só falta o golo Passe longo Olha a oportunidade Este é para mais tarde a recordar Que golaço Vitória de Guimarães Dota a luta pelo resultado Lance de afluta Inspiração individual Esta jogada é um poema de futebol Vitória do drible A força da corrida A sessão exata de posicionamento do guarda-redes E o remato para o fundo das redes Volta tudo à destaque a zero Agora há que manter a concentração A procura do gol do empate Foi muito desgastante E o adversário ainda tem tempo para responder Tentam armar o jogo a partir de trás Vira o jogo mais à esquerda Jogou-se muito com o corpo neste lance Falta assinalada É derreteira oportunidade de chegarem ao golo O árbitro já consultou o relógio Garcela González O adversário foi puçante O estandardiano Tem de meter a bola na zona E conseguem o livre Mesmo quando se queimam os últimos cartuchos Ele praticamente nem se preocupou em jogar a bola O posicionamento estava perdido E só uma entrada em falta Podia impedir a permissão do atacante E vai atirar para o golo Enning vai limpar o lance Quase, quase, quase Não houve o vencedor O jogo termina empatado Mas não me parece que os treinadores estejam insatisfeitos As duas equipas demonstraram excelente futebol Fim do jogo Leitura a fases desta partida Nenhuma das equipas conseguiu ser superior Desta forma só podia dar empate Termina assim a transmissão do jogo desta noite O meu obrigado ao Luís O prazer foi todo meu, Pedro E aí Obrigado Obrigado